Dando sequência ao ritual que representa a força dos 7 dias da semana e o que você precisa para fazer do seu lar um lar mais tranquilo, abençoado, com prosperidade, longe das energias em vez de quaisquer outras forças que estejam atrapalhando, eu preparei para você o ritual de domingo. Você vai necessitar de uma vela branca, vai precisar também de um copo com um pouquinho de açúcar, açúcar de finado que você tem na sua casa e um copo com água. Esse ritual tem que ser feito no horário de cruzamento espirituais. O ritual de domingo você também pode fazer às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 18 horas. Você acende essa vela ao anjo protetor do seu lar, pois cada casa, cada lar tem um anjo protetor. Você acende essa vela, pede a ele as bênçãos de proteção, que derrame sobre a sua casa as bênçãos para que todos fiquem doces, para que não haja desarmonia, para que não haja brigas, para que haja o amor fraterno que é necessário dentro de uma casa. Pegue em suas mãos o copo, faça um Pai Nosso, uma Ave Maria. Depois que a vela branca terminar de queimar, vá até a porta de entrada do lado de fora e jogue essa açúcar no chão, agradecendo ao anjo protetor por derramar em seu lar as bênçãos que você acaba de pedir. A água você pode beber ou simplesmente jogar na pia, deixando virar água corrente, ou utilizar no preparo de alimentos na sua casa. Eu finalizo agora o ciclo de sete vídeos de rituais simples e fáceis que você pode fazer dentro da sua casa. Muita sorte, muita luz, muita vida. Se você não assistiu ainda os outros, procure aqui no meu canal do Youtube os outros vídeos, pois eles são imperdíveis. Boa sorte!